A decisão foi tomada pela juíza e corregidora de Taubaté, Sueli Zeraik, depois de um parecer do Ministério Público. Eu me baseei nos laudos criminológicos que havia, psicológico, social e psiquiátrico, todos amplamente favoráveis a ele. E o laudo também deixou patente que não haveria risco de reincidência. Floresvaldo de Oliveira, conhecido como Cabo Bruno, foi preso na década de 80, acusado de participar do Esquadrão da Morte, que eliminava criminosos. Acusado por cerca de 50 homicídios e condenado a 118 anos de prisão, o ex-policial militar foi transferido para a Penitenciária 2 de Tramembé, em 2002, depois de três fugas de presídios da capital, nas décadas de 80 e 90. A partir de agora, Cabo Bruno pode sair do presídio para trabalhar durante o dia, mas apenas em empresas que sejam conveniadas com a Secretaria de Administração Penitenciária. Ele também pode ser transferido para um outro presídio. No entanto, deve cumprir o benefício aqui mesmo, em um prédio anexo da unidade. Como a maioria das empresas funcionam dentro da cadeia, Cabo Bruno deve ganhar as ruas nas saídas temporárias, como a do dia das crianças, em outubro. No benefício de semiaberto, o maior benefício que traz ao preso são as saídas temporárias, porque ele continua preso na unidade semiaberto, vai continuar recolhido. E agora, em outubro, na próxima saída das crianças, ele provavelmente vai estar saindo, então, após 18 anos, vai estar vendo a rua novamente. De acordo com o advogado, o próximo passo da defesa será buscar a liberdade condicional. Eu calculo que dentro de uns seis anos ele deve estar ganhando a liberdade plena dele. De acordo com o advogado, o advogado, o advogado, o advogado, o advogado,